Bom pessoal, então o menos resolve a questão 8 da prova Demescan 2019-1. Observe o gráfico a seguir, referente ao índice de gravidez juvenil no Brasil entre 1980 e 2018. Então era mais alto, né? Lá na década de 80, no início, subiu bastante aqui, ó, entre 1995 e 2000 e foi caindo até o último setor aqui de 2015 e 2020. São prováveis fatores que explicam a curva no período compreendido, exceto, opa, tá aqui, ó, de novo, ó, exceto. A Fundep adora fazer isso, colocar o exceto, pedir a errada, então cuidado com isso. Então vamos analisar aqui as afirmativas. Provável aumento da escolaridade das adolescentes. Bem, aumentou de fato a escolaridade porque a evasão escolar diminuiu, mas estabeleceu uma relação entre escolaridade e isso fica meio confuso, né? Vamos ver o resto. B. Adoção de programas de cirurgias contraceptivas. Opa, alto lá. Mecanismos contraceptivos, ok. O uso do preservativo, da camisinha, ou mesmo da pílula, aumentou o uso desses contraceptivos, até porque nesse período aqui também aumentou o número de casos de doenças graves sexualmente transmissíveis. A AIDS, por exemplo, né, teve o seu apogeu nessa fase aqui. Agora, cirurgia para adolescente, estamos falando de adolescente. Cirurgia contraceptiva não é aplicada em adolescente. Cirurgia contraceptiva é algo que vai ser aplicado em pessoas mais maduras, já de idade, que tenham já filho, família estruturada. Então cirurgia contraceptiva para adolescente, isso não é correto, isso não acontece. Como ele quer a errada, já sei de cara que é isso aqui. Certo? Vamos ver. Letra C. Implantação de programas de distribuição de métodos contraceptivos, sim, em especial o preservativo, a camisinha. Aumento da faixa etária para casamento e relações matrimoniais. Bem, também é um fato, mas da década de 80 para cá, não sei se variou tanto assim. Então perceba, as letras A e D são meio confusas, mas a letra B com certeza está errada e ele quer a afirmativa errada, ele quer que o exceto, ele quer que você marque a errada. Então, letra B, sem a menor dúvida. Beleza? É isso aí. Um abraço.